E aí amigos, chove, chove em Aparecida, sem parar, essa semana, de Semana Santa, e nós estamos aqui Aparecida, mostrando pra vocês como que está hoje a cidade, beleza? E, você vendo aí como a chuva tá caindo, nós vamos, né, aqui mandar um abraço, vamos dar um abraço pra vocês aí, com a benção, pedindo a benção mais inquirida pra todos vocês aí, e receba um abraço e a benção mais inquirida através de nossos vídeos aí, beleza? Vamos lá então, aí, vou começar com a Marcioni, né, a primeira membro do canal, e você Miguel? Eu, Cleusa Romero, e eu vou com Maria Caxias, né, abraço a Maria Caxias, e você Miguel? Alessandro Messias, e eu vou, é, Maria Aparecida de Rezê, de Rio de Janeiro, Gabriel? Gabriel Mantenópolis, de Espírito Santo. Eu vou de Anália Piacese e Família? É, que é membro do nosso canal, né, Rancho Verde. Rancho Verde, Miguelzinho, eu vou de Galba, né, de Governador Valadares, né, abraço a Galba, vamos, Miguel, vamos, Miguel. Galba. Carlos Alberto Silva, e esposa Vanessa e filhas Rafaela e Isabela. Flávio José Fernandes, de Icasa, Santa Catarina. Leomar Xavier. Tadeu José dos Santos. Rural Central, Tito. É, Alessandra Azevedo, de Itaúna, Minas Gerais. Maurício Campos, de A... Alterosa. Alterosa, Minas Gerais. Tatiana. É, Tayani. Tayani. Não. É Tayani. 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 Amarildo dos Santos Manzato, de Apucarana, Paraná. É, Márcia Ribeiro, França. Jocarrinho Marcineiro. Jocarrinho Marcineiro. Rian G. de Oliveira, o Sobrinho Cabeça Branca. Antônio Modesto. Paulo Carvalho. Iranildo Mota. Fabiano Tadeu, o cantor. Maria Isabel. É, Val Fernandes. Alessandra Azevedo, de Itaúna, Minas Gerais. É, Mônica Aparecida. Nina Leandro. Isabel França. Gabriel da Silva Oliveira, de Mantenópolis, Espírito Santo. Amarildo França, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal dos Devotos da Pradoeira. É, tem banca na Feira Livre. Procura ele aí, gente. Osmar Serapião. Paulo Oscar. César de Melo. Amarildo Souza. Antônio Caetano. Idê Souza, amiga da Dona Maria da Peteca. José de Arimateia. José de Arimateia. Nilton Aparecido Cavicchia, de Pedreira, São Paulo. Janaína Bueno. Cleber Manganha. Ele é de Malu, Boa Esperança, Minas Gerais. Paulo César de Melo. Antônio Ferreira da Silva. User, ele procura uma pousada barata, né? A pousada, pousada boa? É, é Aparecida. Tem muitas várias pousadas boas, né? Tem aquela uma do lado da pousada Ana Avó, em frente ao hotel Monte Carlos. Carlinho, Carlinho, você está falando já, né, Gagel? Cintia, a mulher diz que não. É. Carlinho, esposa Cintia, né? É, a mulher é Curitiba. Orlando Teixeira. Janaína Sena, de Mojicaçu. São Paulo. Opa. Papaléguas, Gagel. Papaléguas. Eduardo Alencar. Aparecida Moura Gonçalves. João, Osmar e Família. Devencerau, Brás, Paraná. Ave, ave, cal, ave, cal, salgados. Laurentino. Mônica Pereira. Reginaldo Bazan. Lucas Silva. Mônica Aparecida. Clara Diniz. Sueli. Nornela. Sueli Nornela. Alexandre Amácio. José Ramalho da Silva. Marta Corrêa Silva. Rosalia Alves. Rosalia. É Rosalia? Isete Lizete Alves. Elisa, ela é de Guaíra, São Paulo. Jean Pou. Leomar Xavier. Pedro Vieira. Antônio Ferreira da Silva. Peterson. Elisa Fontoura, de Guaíra, São Paulo. Zé Carlos. Luiz Antônio. Terezinha Albuquerque. Albuquerque, né? Adão Santos. Marília Furtado. Marília Furtado. Marília Furtado, né? É Marinalva, Marinalva Furtado. Sandra Barros. Felipe Almeida. Antônio de Paula. Ele é de Mariana, Minas Gerais. Marília Furtado. Tê de Leite. Tatiane Fonseca, de Divinópolis, São... Minas Gerais. Gente, muito gostoso demais. A gente mandar abraço para os nossos irmãos aí maravilhosos, né? Que a gente tá sempre aqui falando pra vocês aqui, conversando com vocês. E a chuva aí é descendo e aparecida, né? Nós já estamos nos bairros, né? É, mostrando pra vocês. E muito bacana demais. Galzinho, você quer despedir desse vídeo, Miguelzinho? Galera, espero que vocês tenham gostado dos meus abraços e dele. Que Deus tenha gostado, que Deus abraça o seu coração. Um beijo, um abraço e fui. Não se esqueça de se inscrever no canal, tocar no sininho, dar aquele like e seja membro de nós. Isso. Então a gente despede esse vídeo, pedindo a benção, Mãezinha querida, Nossa Senhora Aparecida, que cuide de todos vocês aí, com a benção da Mãezinha. E venha visitar a benção da Mãezinha, venha pra cá pra festa do Benedito. É, a festa do Benedito vai começar agora. A novena começa agora depois da Semana Santa, né? Não é, amor? É no domingo de Páscoa. É domingo de Páscoa, dia 31. Dia 31 de março começa o primeiro dia da novena. Mas o tema da festa, né? O tema da festa desse ano é Com fé em São Benedito, somos chamados a reconstruir a morada de Deus. Então, amados, nós estamos encerrando esse vídeo, pedindo a benção, Mãezinha querida, Nossa Senhora Aparecida, que proteja todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Venha pra festa do Benedito. E até o próximo vídeo. Tchau, galera. Fui, fique com Deus, amado. Tchau, fui!